Você vai no registro fóssil, Igor? Não tem animal, não tem animal, não tem animal. Você vai subindo nas camadas. Quando você chega nas camadas sedimentares, bum, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de o pedido farinerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente de que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Poxa vida, a gente descobriu que não... Essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional. É uma engenharia fantástica. Onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo?